E para você ligado aqui na programação do canal do Boi. Hoje é quarta-feira, 21 de abril de 2021, são 7 horas e 3 minutos, feriadão de tiradentes. Nós estamos aqui firmes e fortes para levar toda e qualquer informação que você precisa saber sobre destaques do agronegócio e claro, te proporcionar muitas oportunidades de negócio nesta quarta-feira. E eu começo justamente esta edição do Bom Dia destacando nossa agenda de eventos, porque hoje tem três oportunidades de negócio para você aproveitar muito bem o seu feriado fazendo investimentos em pecuária, a melhor moeda que você tem hoje em dia aqui no Brasil. Bom, eu começo destacando que daqui a pouco, às 9 horas, você começa a acompanhar pelo canal do Boi, o De Olho na Fazenda, Nelore do Golias, que vai ofertar até o dia 23, touros de central, touros melhoradores, doadoras, fêmeas PO e aspirações. O primeiro dia, hoje, será voltado para muita informação. Daqui a pouco você vai acompanhar uma palestra sobre qualidade da carne, com a doutora Liliane Sugizawa e o engenheiro agrônomo Roberto Barcelos. Está vendo aí, ó? Essa é a grife, Nelore do Golias, que traz uma carne diferenciada em termos de marmoreio, de sabor, de suculência, tudo isso fruto de muito investimento em tecnologia e genética, para que você pudesse chegar nessa qualidade aí, ó. E daqui a pouco, às 9 horas, você vai entender todo o processo de melhoria da qualidade da carne, como o Nelore do Golias chegou aonde ele está. A realização desse evento é da Central Leilões. Ao meio-dia, você acompanha pelo canal do Boi, o quadragésimo leilão virtual Vilmar Pereira Pires e Convidados. Esse evento vai ser transmitido direto de Uberaba. Vai trazer a oferta de 100 lotes de animais direto do Criador, para cria, recria e engorda com a realização da Leilopec. E a partir das 20 horas, também pelo canal do Boi, tem o leilão virtual Rondonópolis, com a oferta de 1.500 animais de corte para cria, recria e engorda, direto de Sinop, no Mato Grosso, com a realização da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos aos destaques desta edição do Bom Dia. No programa de hoje, você vai saber das novas regras de importação, anunciadas pela União Unopéia, que beneficiam a competitividade do amendoim brasileiro. A diminuição dos controles sobre a leguminosa brasileira trará maior agilidade nas exportações, com melhoria significativa na competitividade do produto nacional naquele mercado. E dados do Serviço de Inspeção Estadual de Goiás apontam que o abate de bovinos no Estado apresentou queda de 13,46% no primeiro trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período de 2020. O abate de machos teve redução de 6,36% no período, e em relação às fêmeas, a redução foi de 21,18%. Ainda falando em Goiás, a produção de banana no Estado deve alcançar 202.900 toneladas na safra 2021. O resultado vai colocar o Estado como o décimo maior produtor nacional da fruta. E os produtores de café de Minas Gerais buscam novas tecnologias, com o objetivo de alavancar a produtividade. As adequações feitas para certificar a qualidade da produção fazem parte de um programa da Imater Minas, que leva em consideração o uso de tecnologias e a conservação do meio ambiente. E claro, você vai ter também informações sobre o mercado, meteorologia, vamos saber como é que fica a previsão do tempo nesta quarta-feira, e muito mais. Fica com a gente, bom dia produtor, está só começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra campear Bom, a gente abre essa edição com boa notícia para os produtores brasileiros de amendoim. As novas regras de importação estabelecidas pela União Europeia beneficiam a competitividade da leguminosa brasileira. De Brasília, Berenice Leite vai trazer os detalhes. Bom dia, Berenice. Bom dia, a Comunidade Econômica Europeia publicou uma nova regra para importação de gêneros alimentícios de países terceiros. No documento, consta a diminuição dos controles sobre o amendoim brasileiro, que vai trazer maior agilidade nas importações, com melhoria significativa na competitividade do produto nacional naquele mercado. Lembrando que todas as partidas de amendoim destinadas à União Europeia são certificadas pelo Ministério da Agricultura. De Brasília, Berenice Leite. E o movimento no mercado do boi gordo foi calmo nesse pré-feriado, nesse começo de semana que antecedeu esse feriado do dia de hoje. Vamos saber mais detalhes acompanhando a análise da Escola de Consultoria, hoje com a participação do Rafael Ribeiro. Começo aqui destacando em São Paulo, não houve grandes volumes de negociações nessa terça-feira, véspera de feriado nacional. A gente teve aí nos últimos dias a melhora, uma ligeira melhora na oferta de boiadas para abate, e que permitiu aí escalas mais alongadas nas praças paulistas, que atendem hoje em média seis dias. E isso fez com que alguns segurificos ficassem aí fora das compras nessa terça-feira. Com relação aos preços, a gente destaca aqui a estabilidade, a manutenção das cotações nos últimos dias, e hoje também não foi diferente, nas praças paulistas. No caso do boi gordo, vaca e novilha gordas, as referências estão em R$ 316 por arroba, R$ 291 por arroba e R$ 306 por arroba, considerando os preços bruto e a prazo, respectivamente. Então, cenário de estabilidade, mas mercado firme, destacando essa ligeira melhora do lado da oferta, com as pastagens perdendo condição aí, em função já do início do período seco do ano e a menor volume de chuvas. Por outro lado, em algumas praças, a gente ainda tem um cenário de valorizações no mercado boi gordo. Por exemplo, no noroeste do Paraná, a oferta restrita de animais resultou em alta de R$ 2,00 por arroba nessa terça-feira, na comparação feita dia a dia. E no caso também de Alagoas, em função da baixa disponibilidade de boiadas para abate, a valorização foi de R$ 3,00 por arroba também nessa terça-feira, na comparação com o fechamento de segunda-feira. Então, destacando aqui um sinal de melhoria do lado da oferta, mas para o outro lado, a gente tem aí também um cenário bem demandado para exportação. Saíram essa semana os dados referentes aos embarques brasileiros em abril, até a terceira semana, e, em média, foi exportado 6,77 mil toneladas de carne bovina in natura por dia. Um aumento de 16,5% na comparação com a média de abril do ano passado. Então, do lado das exportações, a gente tem um cenário bastante positivo e essa demanda firme tem ajudado na sustentação das cotações, mesmo com esse ligeiro aumento da oferta e verificada nos últimos dias. Valeu, Rafael. Obrigado. Vamos dar uma olhada nos preços, então, que abrem os negócios nesta quarta-feira. Lembrando que os dados são apurados pela Escola de Consultoria e os preços são para um boiado comum à vista e livre de fundo rural. E você vai acompanhar comigo, já está aqui, a primeira região que a gente traz os destaques para você é a região Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região Sudeste seguiu o mesmo movimento de ontem, sem variações nos preços. O dia está começando como terminou ontem, sem alterações no valor da arroba em todos esses estados. Vamos agora para o Sul. O Sul é uma das poucas regiões que teve movimentação ontem e fechou o dia com a rouba em alta de R$ 2,00 no Paraná. Na primeira tela do Centro-Oeste que traz os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul, o dia terminou como começou, sem variações nos preços. Da mesma maneira, a gente vai ver na região, na segunda tela aí, na região Centro-Oeste que traz os preços do Mato Grosso. O dia também terminou com um clima de estabilidade, sem alterações no valor da arroba em todas as regiões do Estado. Vamos agora para o Nordeste. O Nordeste teve sim uma pequena movimentação no dia de ontem, apenas uma alta de R$ 3,00 em Alagoas. E a região Norte também seguiu aí o mesmo ritmo de outras regiões do país, fechando o dia em clima de estabilidade. Estão aqui os preços que fecharam o dia ontem, da mesma maneira como terminaram. E você vai ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com dados apurados também pela Escote Consultoria. Música 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 Bom, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2021 começa já no próximo dia 1º de maio. Os detalhes com o Vinícius Souza. Olá, para você que nos acompanha, é isso mesmo, a próxima etapa de vacinação contra a febre aftosa deve começar agora no dia 1º de maio, isso de acordo com dados que foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. Essas informações dão conta de que devem ser imunizados cerca de 170 milhões de animais em 21 estados. Amazonas e Mato Grosso vacinam apenas em alguns municípios e lá no Espírito Santo a vacinação segue para bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Tem mais detalhes no site do Ministério da Agricultura. E depois de fazer a vacina, é importante que cada pecuarista faça o registro dessa vacinação no órgão de defesa sanitária animal do seu estado. As informações também podem ser coletadas nesses órgãos para quem tiver dúvidas a respeito do tema. É importante dizer que esse registro pode ser feito de maneira online ou se houver necessidade, de maneira presencial. E o município de Sorriso, no Médio Norte do Mato Grosso, criou uma ferramenta financeira inovadora de crédito para a inclusão da agricultura familiar. As informações com Valdir Pacheco. Um programa que poderá beneficiar até 300 famílias da agricultura familiar no município de Sorriso, por meio de fortalecimento de garantias para as operações de microcréditos com bancos comerciais e cooperativas de crédito, que variam entre 15 a 30 mil reais por família. Pequenos produtores terão capacitações e assistência por meio de consultorias especializadas, além de garantir o acesso a financiamentos. Liderado pelo CAT Sorriso, Clube Amigos da Terra, com apoio da IDH dentro das estratégias PCI do Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sorriso, o fundo de aval é fruto do projeto Cultivando Vida Sustentável. O CAT Sorriso é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne produtores e foca no desenvolvimento tecnológico em harmonia com o meio ambiente. IDH é uma organização internacional que reúne, financia e gerencia grandes programas para acelerar as transições em favor da sustentabilidade em conjunto com empresas, governos e sociedade civil. A proposta aprovada, com apoio do Legislativo de Sorriso, prevê que a Prefeitura Municipal será a fiadora do programa, alocando um milhão de reais, a título de garantia dos financiamentos concedidos por meio de parceria com instituições de financeiras públicas e cooperativas de créditos. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. E a safra 2021 terá oferta maior de pinhão no Rio Grande do Sul. A estimativa é da Imater e as informações você vai ter agora com a Kayle Rodrigues. Na região da Serra, onde estão os municípios maiores produtores da semente, a safra deste ano deve ser maior se comparada à do ano passado. Isso por conta das condições climáticas favoráveis no período de desenvolvimento do pinhão e a alternância de produção característica da espécie. No Rio Grande do Sul, a média histórica de produção gira em torno de 900 toneladas de pinhão por safra. Mas, conforme levantamento realizado pelos escritórios municipais da Imater, Rio Grande do Sul, junto aos agricultores extrativistas nas regiões produtoras, estima-se que em 2021 se colha entre 30% a 100% a mais de pinhão comparativamente à safra do ano anterior, variando conforme o município e a região. E o Goiás registrou queda de abate de bovinos no primeiro trimestre de 2021. As informações a gente tem de São Paulo com a jornalista Sara Kirchhoff. Segundo o Serviço de Inspeção Estadual de Goiás, o abate de bovinos no Estado, agora no primeiro trimestre, teve uma queda de 13,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. O abate de bovinos machos teve uma redução de 6,36% nos primeiros três meses de 2021. A queda seria explicada pelo ritmo pluviométrico irregular mais intenso desde 2015. Isso tem dificultado bastante o manejo das pastagens e que leva, consequentemente, também a uma menor produção de carne bovina por hectare. Em relação ao abate de fêmeas, a queda foi alta. Em relação aos três primeiros meses de 2020, a redução foi de 21,18% nesse mesmo período. O declínio é justificado pelo fenômeno de retenção de matrizes que vem ocorrendo principalmente agora no último ano com o intuito de aumentar a produção de bezerros que estão com preços valorizados desde o ano passado, segundo uma comunicação do sistema FAEG e FAG. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Você já viu aqui na nossa programação que vem aí o leilão Essência do Tabapuã, esse ano virtual, com promoção de cinco criatórios no dia 3 de maio pelo Canal do Boi. Um desses criatórios, o Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira foram visitar recentemente na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro e conhecer um grande campeão que mostra bem o que é a docilidade e a produtividade da raça. Dá uma olhada na reportagem. Fazendo a Bela Vista, sede do Tabapuã, Pouso Alto, tem uma cena bacana para a gente mostrar o que é a consistência de um zebuíno brasileiro que não tem distância entre o que é pista e o que é pasto porque a produção sustentável tem que vir em um caminho de correção de seleção. E o Edgar Martins que está aqui acariciando esse bichinho de estimação de praticamente mil quilos, o dino da Pouso Alto é talvez o mais atual orgulho desse criatório que apesar de ser dos mais recentes que compõem, por exemplo, um leilão Essência que está na Exposebu na data do dia 3 de maio, é um criatório que usou tecnologia para se agigantar ou avolumar material genético de primeira qualidade. E o grande campeonato do dino agora em dezembro nas Polagos em São José do Rio Preto mostra a correção desse caminho, Edgar. O dino, fala, vocês adestraram esse boi, né? Não há dúvida nenhuma, o boi é ultra dócil é um boi que é relíquia nosso aqui a gente tem guardado ele aqui de forma muito especial cuidado dele com muito carinho é um boi que vem a ser neto de uma vaca que vem a ser neto de um boi nosso que é o Granfino Fivio da Goli é um boi que desde novinho ele já era um bezerro destaque agora aos 25 meses ele consagrou-se grande campeão das Polagos em Rio Preto e o que mostra é um animal de apenas 25 meses então isso também é fruto do melhoramento genético a gente tem visto os filhos serem melhores que os pais isso também é alguma coisa que tem trago bastante alegria para a gente no nosso trabalho no nosso melhoramento genético A pista o que representa para vocês? Eu acho que é o grande diferencial da nossa raça e também dos animais da raça tabapunha que estão na pista que eles têm uma dupla funcionalidade é um animal que vai para piquete ele sai da pista, vai cobrir vaca naturalmente se é vaca vai gerar outros indivíduos naturalmente isso é um grande diferencial da raça que é a funcionalidade E aí quando a gente vê uma cena como essa um carinho desse um respeito que este animal tem conosco porque claro recebe da equipe liderada aqui pelo Josiel nós temos um redondel para mostrar a todos os animais não é só aqueles que ganharam o campeonato mas daqui para o pasto é uma cerca quer dizer daqui ele tem que sair do pó e vir produzir bezerro Aqui é um trabalho que nós fizemos com carinho que a gente começa a trabalhar o gado aqui na baia mas no pasto também é importante só na baia não no pasto também é importante ter também as doadoras as nuvilhas que vão para o leilão selecionar com cuidado, com carinho porque como a gente tem que ter o melhor na fazenda também nós temos que vender produto bom também que possa também melhorar também no rebanho de quem vai comprar também A prova disso tudo que a gente está falando é que num piquete qualquer a gente encontra novilhas quer dizer, zebuínos jovens paridas e japrenhas e com os bezerros em volta a gente circula normalmente a carinha normalmente e para ficar mais ainda emblemático a Júlia se deu ao luxo de passear mais uma vez pelos piquetes porque gosta uma barbaridade e divide isso com o tempo de acadêmica quase formada dela para mostrar agora para você o que é a essência desse Itabapuã que tem a docilidade como princípio de uma característica que paga as contas dá uma olhadinha nessa cena Júlia, pelo jeito a Pouso Alto não é só genética nutrição e sanidade tem que ter carinho, né? muito amor e carinho também com uma doadora dessa? muito amor ela sente isso? com certeza sente muito isso daí fica provado que não é só um animal que está na baia por enquanto enquanto está se submetendo ao julgamento de pista mas daqui a pouco ele volta do pódio para o pasto e vai continuar espalhando essa docilidade esse ganho de peso, essa carcaça toda para todas as progênites que ele vai fazer junto com as doadoras que tão boas quanto ele são selecionadas aqui pela equipe do Josiel e do Edgar para transformar não só o Itabapuã Pouso Alto mas o Itabapuã do Brasil nessa essência que inclusive está à sua disposição no leilão Essência do Itabapuã dia 3 de maio com a organização da Central Leilões dentro da Exposibu transmissão de quem? Canal do Boi Bom, lembrando que esse é só um exemplo do que é capaz de oferecer o Itabapuã bem selecionado se você quiser saber mais informações sobre esse remate que acontece durante a Exposibu ligue ou acesse o site da Central Leilões tem também as informações aqui no portal sba1.com lá tem o catálogo, tem as imagens de todos os lotes dos cinco criatórios que promovem a essência do Itabapuã não vai perder, né? Claro Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial lembra você que estamos ao vivo também pelo portal sba1.com pela página do canal do Boi no Facebook são caminhos para que você possa participar aqui da programação juntamente com esse telefone que está aqui 6799863001 aproveita esse feriadão aí, está em casa quando pode, né? porque a gente sabe que o pessoal do Agro não pensa de feriado não mas se você porventura estiver em casa estiver acompanhando o programa aí participe com a gente aqui, é legal receber o seu bom dia no próximo bloco nós vamos falar sobre a queda do abate bovino em Goiás e você também vai saber como fica o clima nesta quarta-feira em todo o país eu volto já são 7 horas e 25 minutos bom dia, está de volta a China foi o principal destino da carne brasileira no primeiro trimestre de 2021 representando 45% das exportações um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado após o retorno das exportações para os Estados Unidos a alta registrada nas exportações foi de 117% nós vamos saber mais detalhes agora acompanhando a análise do agronegócio com João Pedro Coutinho Dias aqui no canal do Boi nós sempre estamos trazendo, discutindo mostrando a questão das exportações principalmente da carne bovina por quê? porque a exportação de carne bovina é o que hoje está o dívida de toda a pecuária brasileira iniciando o crescimento de valor o volume de carne bovina tudo isso impacta positivamente no preço da rouba o que é a condição do primeiro trimestre? de acordo com a Abra Freire a situação brasileira especulífica a China foi a grande compradora no primeiro trimestre quase a metade da carne brasileira foi com destino ao mercado chinês nós estamos falando de 45% das exportações no Brasil foram com destino ao mercado chinês e ela foi responsável e aumentou 32% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e isso mostra o vigor que esse mercado representa para a pecuária brasileira o mercado chinês quer animais novos abaixo de 30 meses abaixo de 4 meses de pentino não se preocupa muito com gordura quer música, quer carne e hoje você vê a importância que ele tem o segundo mercado é Hong Kong que também é China só que é uma província mais ou menos independente da China só que ele vem caindo a participação ano após ano porque os frigoríficos de Hong Kong importavam no Brasil, processavam embalavam e entravam com essa carne no mercado da China continental hoje está havendo uma questão política problemas políticos entre Hong Kong e China e também porque a China limitou mais frigoríficos para exportarem diretamente para a China continental o terceiro mercado que está crescendo de forma expressiva em volume de faturamento é o mercado norte-americano nós ficamos fora desse mercado uns quase 3, 2 anos e meio por quê? porque quando ele abriu para a carne nossa em Natura o que aconteceu? logo logo apareceram peças boqueiras lá com aquelas pústulas referentes principalmente devido à vacina neftosa e isso foi o suficiente para eles para fazer um lobby forte nos Estados Unidos para proibir quando agora que estamos retornando a voltar a exportar para os Estados Unidos só no primeiro trimestre as exportações subiram 117% em volume e já é o terceiro maior computador de carne no mercado americano os Estados Unidos eram os maiores importadores hoje não é mais hoje é a China mas eram os grandes importadores de carne no mercado internacional e então para o Brasil no momento que você tem acesso a esse mercado isso é um cartão de visita para abrir para entrarmos em outros mercados que não tem uma estrutura de fiscalização mas que usam o critério se o governo americano autoriza as importações eles sabem que a quantidade da carne e a sanidade também tem os requisitos que eles precisam então hoje o volume de carne exportada no Brasil está concentrado na China Hong Kong e China isso dá quase 58% e principalmente de carne bovina desossada e congelada e do 1 bilhão e 800 milhões de dólares 1 bilhão e 377 foi carne bovina congelada e desossada pense bem os frigoríficos que tem em São Beneditar para exportar para a China tem que fazer parceria com os petroiristas para terem mais padrão China de janeiro a dezembro Bom, agora a hora da gente saber como fica o clima nesta quarta-feira feriadão em todo o território nacional quem vai trazer as informações para a gente é a Renata Ferreira com o Agroclima Olá, muito bom dia a todos eu já começo destacando a pouca chuva nas principais áreas de café em todo o Brasil A falta de precipitação favoreceu a elevação do preço do café arábica na última semana choveu menos de 10 milímetros em Minas Gerais e hoje não deve ser diferente nada de chuva em toda essa região mais clara aqui do mapa aliás, até o início de maio pelo menos o tempo firme predomina no interior do país entre os dias 21 e 25 de abril toda a região produtora de café do sudeste terá então tempo firme as temperaturas entram em elevação já nos próximos dias conforme aí a massa de ar frio perde força até o dia 25 os termômetros alcançam aí os 30 graus em Guaxupé, Minas Gerais a partir do dia 26 até podemos ter alguma chuva entre Mato Grosso do Sul e os estados do sul do país mas ela não tem força aí para alcançar as áreas produtoras de café do norte do Paraná e também do sudeste no início da próxima semana tem outra onda de frio que pode diminuir mais uma vez as temperaturas mas não há risco para geadas nas áreas de café a primeira semana de maio segue seca na maior parte do Brasil Adriano é isso daqui a pouco eu volto com mais previsão mais detalhes aí da previsão do tempo desta quarta-feira até já Valeu Renata, obrigado agora é hora da gente ter a participação da CEMEX aqui no programa com o Soluções na Fazenda Olá aos amigos que nos acompanham pelo canal do Boi eu sou Daniel Carvalho, gerente de mercado da CEMEX Brasil e é um grande prazer tê-los conosco na terceira edição do programa CEMEX Soluções na Fazenda E a dúvida de hoje é relativamente polêmica como e por que o controle de doenças reprodutivas pode aumentar a taxa de preenche? Daniel, as doenças reprodutivas e aqui eu gostaria de destacar a IBR, BVD e leptospirose são doenças que estão distribuídas por todo o território nacional impactando negativamente os resultados de produção e reprodução das fazendas um ponto a destacar é que as doenças reprodutivas impactam também a produtividade e não apenas a reprodução estudos recentes mostram que quando você utiliza um calendário sanitário adequado implementando a utilização de vacinas reprodutivas nas matrizes isso faz com que as matrizes tenham maior taxa de preenche da IATF e menor perda de gestação mais importante do que a vaca emprenhar é ela manter a gestação, parir e desmamar porque o que paga a conta na fazenda é o bezerro desmamado e não a preenche da vaca legal né pessoal? esse e outros conteúdos muito relevantes pra você e pro seu negócio você pode sugerir através desse número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e não deixe de baixar o app CEMEX Brasil você vai descobrir uma maneira diferente de pesquisar material genético pro seu rebanho até a próxima vou destacar mais uma vez a nossa agenda de leilões porque vem aí uma grande oportunidade de negócios estou me referindo a liquidação da agropecuária Recomeço que será realizada em duas etapas hoje nós vamos mostrar pra você o Nelore Pintado tem vacas, prenhas e bezerras e você acompanha tudo no quadro Grandes Criatórios o Nelore Pintado está em solo brasileiro segundo a história desde 1906 quando desembarcou no Brasil na primeira importação exótico, bonito, elegante são alguns dos adjetivos frequentemente endereçados à raça em Mato Grosso do Sul a ramificação desses animais da agropecuária Recomeço vem da origem de família tradicional na criação do Pintado esses animais são oriundos do plantel do Criatórios de L Corrêa de Assunção, meu pai mais tradicional, pioneiro no Nelore Pintado foram vendidas vacas que se tornaram doadoras há 23 anos atrás pra agropecuária Bom Jesus da onde saiu o plantel dos nossos amigos aí Carvalhos que dão assessoria também a agropecuária Recomeço acabou comprando um plantel de primeiríssima qualidade todo ele fechado em Lelore Pintado de Hélio Corrêa de Assunção e sempre comprando os melhores touros em leilão a agropecuária Recomeço ano passado quando começou a criar acabou comprando com a gente touros de primeiríssima que foram o recorde do leilão e hoje estou aqui pra falar sobre esse gado que ele vem com carga muito alta de Nelore fechado em Pintado de Vermelho nesta oportunidade de compra por exemplo para quem pretende entrar no mercado Nelore Pintado tem futuras doadoras novilhas e bezerras e só uma observação o Marcelo vai pontuar uma porcentagem importante pra você que vai bater o martelo na compra O Nelore Pintado não é mais uma promessa se você vê o que está acontecendo no gado comercial por exemplo ele agrega valor de 30% a mais a procura está muito grande os animais além de produtivos são bonitos e tem vários estudos falando a adaptação são animais rústicos aqui vocês vão ter as melhores chances de ter vacas doadoras fechadas que aceita qualquer boi de central e bezerras que estão aí se destacando pela beleza produção maioria inseminação produção do druso da CA e do jaguar e junto ao time abrindo a primeira etapa da temporada de negócios da agropecuária recomeço também a tradição no mundo rural aguda assessoria abrindo abrindo forte Rosa é uma liquidação de Nelore Pintado acho que nunca existiu então realmente uma oferta espetacular sem animais selecionados pelo Marcelinho e por mim é uma oferta ímpar então como o Marcelinho já explicou tudo na matéria são animais de altíssimo valor genético são animais de linhagem fechada no Nelore Pintado animais que aceitam qualquer touro de central e o melhor de tudo não vai ter reserva é só animais de primeira qualidade conto com vocês a partir das oito da noite os animais de primeiríssima qualidade da liquidação agropecuária recomeço a partir do Rio Grande do Sul o boletim da Farsul com os índices de inflação dos últimos meses no setor no acumulado em 12 meses o IPC o índice de inflação dos custos de produção atingiu a maior elevação na série histórica desde 2010 a Farsul divulgou o índice de inflação relacionado ao setor esses valores também vão ajudar os produtores a entender melhor a evolução do custo de produção e os valores pagos a eles aqui no estado o índice de inflação dos custos de produção em 2021 atingiu 13,83% em março no mesmo período o IPCA registrou alta de 2% já o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais acumula a elevação de 9% neste ano enquanto o IPCA alimentos ficou em 1,43% os custos de produção vem mantendo a tendência de alta desde o início do ano a elevação do ICP foi de 6,54% em fevereiro na comparação com janeiro e de 6,36% em relação a março a alta é reflexo dos aumentos nos preços dos combustíveis e fertilizantes somados a uma alta taxa de câmbio já os preços praticados no campo mantiveram a valorização porém em escala menor do que em meses anteriores especialmente de 2020 o IPR de março registrou inflação de 1,65% em relação ao mês anterior no acumulado em 12 meses o ICP atingiu a maior inflação na série histórica iniciada em 2010 com quase 21% assim ultrapassando o IPCA no período que ficou em 6,10% por outro lado o IPR já acumula 83% em um ano uma série de fatores contribuiu para a valorização dos preços em 2020 a seca que refletiu menor oferta interna de produtos agrícolas a desvalorização cambial e o aumento da demanda por alimentos em função do auxílio emergencial com exceção da seca todos esses outros pontos permanecem em 2021 e por essa razão o preço persiste na valorização de Cruz Alta Rio Grande do Sul Viviane Lara Do Rio Grande do Sul vamos para o Mato Grosso porque por lá uma praga está comprometendo a produtividade da cultura do milho é o percevejo barriga verde na cultura do milho segundo a safra os danos causados variam de acordo com a incidência da praga na planta o Valdir Pacheco tem as informações Esta é a quarta temporada consecutiva que o percevejo barriga verde está presente na cultura do milho segundo a safra esse percevejo é um inseto sugador que age a partir da introdução de um estilete no substrato das plantas o pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril Dr. Rafael Pita no experimento da entidade fala como identificar a praga e como fazer o manejo correto o manejo dessa praga assim como das outras pragas Pacheco começa pelo monitoramento e como a gente está falando de uma praga que ela se multiplica tanto na soja quanto no milho é importante que isso seja acompanhado monitorado desde a cultura da soja que é onde ela começa a se multiplicar e aí chega numa infestação autossuficiente para causar prejuízo na cultura seguinte que é o milho os danos causados por esta praga são favorecidos pelo sistema de semeadura direta pois a formação da palhada atua como abrigo para a sobrevivência do percevejo e no milho como é que o produtor ele sabe se ele está tendo uma infestação alta acompanhando ali na palhada o produtor dá preferência nos momentos mais frescos do dia bem no comecinho da manhã ou no fim da tarde e avaliar procurar abrir a palhada ver se tem o percevejo em torno de um percevejo a cada dez plantas é um índice que ele tem potencial de causar prejuízo e é em função disso aí que o produtor ele toma a decisão de continuar controlando ou não um outro ponto importante que é a idade da planta então plantas aí com mais de 20 dias de emergido já não são tão sensíveis assim ao dano da praga então para ter prejuízo numa idade avançada assim vamos falar de 20 dias é importante que tenha uma infestação muito alta se essa infestação não ser alta já tiver sofrido um controle ao longo do ciclo o potencial de dano reduz bastante a planta daninha também passa a ser um hospedeiro para a praga a palhada não é um fator prepoderante para a presença da praga é óbvio que é um abrigo para ele mas o que influencia muito é a presença de plantas daninhas então talhões em que o produtor ele teve dificuldades no controle de planta daninha a infestação da praga é maior porque além de ser um abrigo essas plantas também muitas delas hospedam o inseto ele continua se multiplicando ali uma ferramenta importante para o controle e prevenção da praga é o tratamento de sementes e monitoramento tratamento de semente com produtos com inseticidas do grupo dos neonicotinoides que tem um efeito muito bom aliado a isso fazendo o monitoramento então o produtor ele sabe se ele tem uma infestação alta ou não é importante entrar com medidas complementares como por exemplo as pulverizações foliares e o momento que a gente observa que para essa primeira pulverização foliar se necessário é ali nos dois três dias logo após a emergência do milho a gente observa que ali já tem um efeito muito significativo fazer esse controle continua se acompanhando fazendo monitoramento e se o produtor continuar achando insetos ainda causando prejuízo faz-se uma segunda pulverização em torno de seus cinco a sete dias depois da primeira aplicação e continua monitorando normalmente bem manejado a área essas duas aplicações são suficientes De Sinop Mato Grosso Valdir Pacheco A produção de banana em Goiás posiciona o estado entre os dez maiores produtores do país A repórter Carla Rodrigues tem as informações A produção de banana no estado de Goiás deve atingir 200 mil toneladas na safra 2021 fazendo do estado o décimo maior produtor nacional do fruto Os dados são destaque no boletim informativo agro em dados de abril produzido pela Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento CEAPA A estimativa é de que a produção alcance uma área de 13 mil hectares no estado com uma produtividade média de 15 mil toneladas por hectare Atualmente Goiás tem 2.500 estabelecimentos produtores de banana distribuídos em 109 municípios Anápolis aparece em primeiro lugar entre os municípios goianos que mais produzem seguida por Uruana em segundo lugar e Pirinópolis em terceiro O canal do Boi transmite no dia 27 de abril a partir das 20 horas horário de Brasília o leilão virtual da fazenda Nossa Senhora Auxiliadora esse leilão oferta 50 reprodutores tabapuã com a realização da central leilões você vai ter mais detalhes agora na reportagem de Elton Koukab e Gustavo D'Angelo Apresentando o melhor em seleção e melhoramento genético do tabapuã a fazenda Nossa Senhora Auxiliadora chega a tela do canal do Boi na noite deste 27 de abril com uma oferta muito especial de reprodutores o criatório de cascavel no Paraná é conduzido pela família Estofela que há 20 anos investe na raça a fazenda Nossa Senhora Auxiliadora 20 anos atrás iniciou no processo de seleção da raça tabapuã os animais vieram oriundos da fazenda Água Milagrosa onde é a base do tabapuã com o decorrer do tempo fizemos uma parceria com a fazenda Água Milagrosa trouxemos as matrizes para o Paraná e começamos a selecionar isso é o que mostra o que nós temos hoje é um rebanho fechado ainda com a linhagem da Água Milagrosa que são as linhagens mais nobres da raça tabapuã no processo de seleção Henrique destaca que o rebanho é submetido às mais avançadas técnicas reprodutivas e avaliações zootécnicas visando sempre um melhor potencial genético e fenotípico e garantindo a qualidade e produtividade dos animais dentro das ferramentas que nós utilizamos para o processo de seleção nós trabalhamos com o programa de melhoramento genético PMGZ da BCZ procuramos identificar dentro do nosso rebanho os reprodutores positivos com as DEPs positivas para o melhoramento genético trabalhamos também com as biotecnologias de reprodução e ATF e também trabalhamos com o FIV dentro da fazenda nós buscamos o máximo potencial do animal dentro da propriedade nós trabalhamos com provas de ganho de peso isso é uma ferramenta que nos possibilita a selecionar melhor e eu creio que todo criatório que trabalha com essas ferramentas com o auxílio da BCZ tem ênfase na criação e o que você vai dispor ao mercado é o melhor que tem dentro da fazenda e é justamente o melhor do Tabapuanda auxiliadora que estará à sua disposição em mais um remate preparado com muito cuidado pela marca para a edição de 2021 a fazenda Nossa Senhora Auxiliadora vai disponibilizar 50 touros da raça Tabapu do maior potencial genético a nossa expectativa é muito boa principalmente pelo mercado pelas exportações e pelo preço do bezerro vale lembrar que os animais serão comercializados em 30 parcelas e o frete é free para todo o Brasil aproveite esta oportunidade e faça ótimos negócios eu gostaria de convidar a todos os amigos pecuaristas a participarem do nosso leilão será dia 27 de abril às 20 horas transmissão pelo canal do Boi em parceria com a Central Leilões Bom, agora nós vamos até Feira de Santana no Centro Norte Baiano a segunda cidade mais populosa da Bahia a gente tem imagens ao vivo aqui para a gente falar de como está o tempo lá na Princesinha do Sertão como é conhecida esta cidade e nesse momento você está vendo aí o dia está extremamente nublado e tem muita previsão de chuvas lá na cidade hoje o volume previsto é de 40 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 22 e a máxima de 28 graus lá em Feira de Santana Bom, eu vou para o intervalo comercial mas antes eu quero lembrar você que nos finais de semana e o final de semana está chegando aí o negócio está ligeiro demais da conta, né? nos finais de semana você pode acompanhar o Sinal do AgroCanal também pela Sky, tá? no sábado das 14h às 20h e no domingo das 10h da manhã até a meia-noite você pode sintonizar aí os melhores negócios aqui do AgroCanal pelo canal 241 da Sky Bom, antes da gente terminar aqui deixa eu mandar um abraço para o pessoal aqui ó, quem está ligado aqui na gente mandou a sua mensagem já o Joel Alves lá de Itabatã na Bahia todo dia participando com a gente obrigado, viu meu amigo Joel o Israel lá de Lucélia também a Sheila de Minas Gerais o Edson Modesto de Giparaná muita gente que manda aqui a mensagem mas esquece de colocar mandou o seu bom dia tá valendo também, obrigado o Calu Ferreira o Antônio Quintano a Paloma Maranhão o Idmei o Dirceu Borges o Ivanilton Guanais o Valdecir ligado aqui na programação também o Lisandro lá de Félixlândia o Carlos José Pedrosa rapaz, tem muita gente participando obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês tá? que tem um dia abençoado aí um ótimo feriado a todos e daqui a pouco a gente traz outras informações pra você fique ligado aqui na programação do canal do Boia volto já estamos de volta 7 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília e um projeto que é revolucionar e chamar a atenção para o cultivo de algodão de qualidade em São Paulo o ouro branco foi idealizado pela cooperativa água industrial Olambra no interior paulista veja os detalhes com a Sarah Kirchhoff isso mesmo, eu converso com Sandros Rony de Carvalho ele que é presidente executivo da cooperativa Olambra Sandros, primeiramente seja bem-vindo ao canal do Boia e eu gostaria que você falasse sobre esse projeto ouro branco que promete revolucionar o cultivo de algodão em São Paulo fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto obrigado Sarah é um prazer falar contigo e é um prazer falar do projeto ouro branco que é um projeto bem especial para nós aqui na região nós estamos situados na região do sudoeste paulista que foi já no passado uma região muito importante para o algodão e depois há muito tempo o algodão foi migrando para o Mato Grosso Bahia mas o fato é que os produtores da região nunca deixaram de plantar algodão as áreas variam bastante de safra a safra uma vez que nessa região o algodão a janela de plantio do algodão é a mesma janela da soja e do milho então o algodão quem planta o algodão nesse período faz a decisão de não plantar soja e milho naquela área então o algodão compete com a soja e com o milho nessa questão mas o projeto vem para fomentar o algodão na região nós somos uma região de em torno de 70 mil hectares de área produtiva e o objetivo é fomentar dentro da cooperativa Holambra a gente tem boa parte da produção em soja e milho e o algodão é muito importante para diluir o risco também do produtor e trazer mais riqueza obviamente o algodão aqui na região é o algodão de extrema qualidade e o projeto vem para fazer um fomento e regularizar a área plantada do algodão de uma forma que a gente tenha pelo menos até nosso objetivo até 15 a 20 mil hectares em 3 anos e assim manter uma regularidade de plantio do algodão de safra a safra Pois é como você falou a gente sabe que a cultura do algodão ela é altamente rentável é uma das mais se não a mais rentável mas ela também exige muito investimento né Sandro muita tecnologia Exatamente e aqui especialmente com os preços da soja e do milho tão bons como estão o produtor tem dificuldade ou realmente faz a conta na ponta do lápis para decidir se vai plantar soja e milho ou algodão mas o algodão vem acompanhando os preços e a demanda também crescente a qualidade do algodão brasileiro vem aumentando bastante e aqui na região nós já temos um dos melhores algodões do Brasil o objetivo o objetivo é manter esse padrão de qualidade melhorar fazendo um projeto grande tanto no campo com os produtores de assistência técnica de enfim melhoria nos padrões de plantio e colheita no controle das pragas e doenças e bem como para dentro da cooperativa no beneficiamento né nós temos duas usinas de beneficiamento de algodão e a gente está procurando fazer a certificação da BCI e manter um alto padrão de qualidade do algodão aqui e mostrar para o produtor que vale a pena plantar algodão não é o algodão em detrimento da soja ou do milho mas equilibrar as áreas e ter realmente uma parcela do plantio com o algodão tá certo Sandros muito obrigada pela sua participação aqui conosco e sucesso no projeto Ouro Branco obrigada mais uma vez muito obrigado a você esse foi então Sandros Reni de Carvalho ele que é presidente executivo da cooperativa Olambra de São Paulo Sara Kirchhoff o trio bom sucesso deste ano mudou terá três datas distintas e bem divididas para oferta que Michel e Patrícia Zancaner Carro tem para ofertar ao mercado com a tradição de 59 anos de seleção primeiro compromisso é no dia 22 de maio com os touros dá uma olhada no convite o décimo leilão reproducando está chegando uma qualidade ímpar dos cooperados onde vão ofertar da mais alta qualidade bezerros bezerras novilhas garrotes fêmeas preem está sendo ofertado dia 22 agora do 4 a partir das 20 horas com transmissão no canal do Boi participe você das informações da reproducanda e você terá oportunidade de fazer os bons negócios no décimo leilão reproducanda dia 22 às 20 horas com transmissão no canal do Boi produtores de café de Minas buscam novas tecnologias com o objetivo de alavancar a produtividade as adequações feitas para certificar a qualidade da produção fazem parte de um programa da Emater Minas que leva em consideração o uso de tecnologias e a conservação do meio ambiente veja os detalhes na reportagem produzida pela Emater exibida em parceria aqui com o canal do Boi Na família do senhor Ângelo José da Silva a cafeicultura é uma tradição passada de geração em geração ele aprendeu o ofício com o pai e passou o gosto pelo negócio para o filho Júlio César Desde pequeno eu já vi meu pai mexendo na propriedade de café então eu sempre tinha aquela vontade de ajudar de aprender e agora eu estou trazendo ferramenta nova para poder agregar a produção dele Meu menino está ajudando eu também ensinando já a tecnologia subiu um pouco aí nós estamos tentando melhorar com a tecnologia aí o menino me dá uma demão aí nós vamos pelejando Mas trabalhar em família nem sempre é fácil algumas vezes gera conflitos principalmente em razão das visões geracionais diferentes uma situação que os dois vem aprendendo a lidar bem com o tempo Às vezes é conturbado porque meu pai aprendeu a trabalhar com o pai dele então ele vem naquela pegada muito antiga de trabalho aí a gente vem com opinião diferente mas eu faço isso aí há 20 anos como é que você quer colocar sua opinião na minha frente aí eu tento explicar para ele pai mas isso aqui eu vi foi um estudo diferente lá o Marcelo me ensinou umas coisas novas vamos tentar implementar isso na propriedade quem sabe dá certo vai aumentar a produtividade vai trazer ganho de saúde para o pessoal aí a gente tenta fazer essas coisas novas aí e agora nessa temporada de certificação aí o meu pai está abraçando toda a tecnologia que a gente tem trazido para cá a produção veio do dos produtos mesmo que a gente joga e a tecnologia de máquina que a gente arrumou também já era mais braçal aí agora tem máquina o plantio está mudando aqui ainda está no plantio antigo mas tem um plantio que está mudando agora mais densado aí vai mudando tudo cada dia uma história mas além dos avanços tecnológicos o produtor acha que a cafeicultura também evoluiu bastante na questão ambiental está tendo exigência porque os fundos da turma de agrotóxico e coisa por exemplo primeiro é pegar no ribeirão um bar d'água punha na bomba jogava lá no randap jogava foliar agora hoje você não pode pegar mais hoje tem tudo arrumadinho igual a gente mostrou lá em cima lá aí para ajudar também porque não vai acabando acaba passarinho acaba tatu os animais que tem no café tudo se jogar mal jogado mata tudo e desde que começou essa parceria entre pai e filho a fazenda bolqueirão vem passando por uma grande transformação julho é estudante de agronomia e vem aplicando os novos conhecimentos na fazenda eles também buscaram ajuda da imatera mg para aderir ao programa certifica minas café chegamos aqui era uma máquina muito antiga o barracão muito antigo também então tinha vários problemas vários fatores que a gente precisava de adequação para entrar no programa certifica minas aí foi recomendado algumas proteções de correias as placas de identificação e de advertência a gente refez a parte elétrica inteira tanto com a caixa de energia como o sistema todo de iluminação aqui do barracão para evitar algum tipo de fogo ou risco até na operação com a máquina em funcionamento além disso foram feitas várias mudanças para melhorar a segurança dos funcionários antigamente tinha uma escada de madeira colocada aqui onde o funcionário ele tinha que pegar entrar nessa escada e não tinha nenhum apoio com esse guarda-corpo de aça aqui caso aconteça dele desequilibrar ele vai ter onde segurar essa parte aqui o funcionário usava a escada de madeira também para verificar o café que estava secando o secador agora com essa estrutura de proteção aqui ele consegue verificar sem correr o risco de sofrer um acidente de cair ou relar na correia do secador foi instalado ainda um lavador de óleos para o caso de cair algum produto no rosto do trabalhador o local fica ao lado do cômodo de armazenamento dos fertilizantes e agrotóxicos os 36 hectares da boqueirão plantados com café arábica também recebe uma atenção especial logo na entrada das ruas já dá para perceber que todo o processo de produção é acompanhado de perto em cada talhão tem uma placa de sinalização essa aqui por exemplo está verde ou seja é possível entrar e colher o café se estiver amarela só dá para entrar agora se estiver vermelha é proibido entrar e colher o café o melhor é que a maior parte das adequações foram feitas com materiais de baixo custo ou de reuso como o velho assento de ônibus que virou o banco do novo refeitório toda a papelada também foi organizada e posta em dia a IMATER tem auxiliado muita gente aqui nessa parte de deixar tudo conforme a legislação porque dentro da propriedade cafeira é uma indústria rural então a gente tem muitas normas muitas técnicas muita burocracia também que a gente tem que seguir e tem que ser tudo seguido à risca a gente tem dificuldade em interpretar tudo como é que a gente vai fazer como é que a gente vai executar qual é o primeiro passo que a gente vai tomar e a IMATER vem auxiliando nesse sentido todas essas melhorias evitaram que a fazenda Boqueirão fosse autuada em uma visita surpresa de funcionários do Ministério do Trabalho eu vim fazer uma pré-auditoria aqui foi uma semana antes da data estipulada para o IMAT vir e fazer essa auditoria nós fizemos um acompanhamento aqui total na quarta-feira na sexta-feira o Ministério do Trabalho chegou na propriedade com um check-list e foi solicitando para o funcionário que apenas o funcionário estava aqui o proprietário não estava para mostrar todas as áreas e dentre elas estava a casinha de agrotóxico estava o refeitório a parte de documental dos funcionários exames médicos a parte de segurança no trabalho então foram feitos todos os itens que a gente já tinha repassado na pré-auditoria nós largava lixo nos terreiros largava tinha a proteção de correio proteção de de máquina de trator eu mesmo já machiquei com máquina cortei meus dedos já machiquei quase fiquei sem o dedo agora hoje não é tudo mais bem arrumado então o senhor viu valor no negócio? viu valor até para mim mesmo com a fazenda em ordem agora pai e filho vem implantando novas estratégias de comercialização do café entre elas conquistar o paladar dos consumidores é bom gente? gostou? muito bom hoje eu vim até a redação aqui do canal do Boi todo dia eu digo para você nós vamos até a redação conversar com a Caile Rodrigues hoje eu vim para a gente conversar de pertinho aqui para saber quais são os destaques desta manhã de quarta-feira e a Caile vai trazer informações para a gente sobre a colheita da soja no Rio Grande do Sul bom dia Caile bom dia Adriano hoje estamos aqui pertinho pertinho faz uma coisa diferente pessoal de casa ver como é que é a redação aqui nesse horário sabe como é que é né aqui no Mato Grosso do Sul ainda são 7 horas e 2 minutinhos o pessoal está começando a chegar ainda está vazio assim feriado né feriado não tem mais esse detalhe também muito bem lembrado mas nem por isso você vai ficar sem informação não o que você destaca para a gente a respeito desse assunto Caile? olha lá olha lá Adriano bom dia para você bom dia para todo mundo Adriano começa falando que a colheita da soja no Rio Grande do Sul informações de acordo com em uma terça 54% das lavouras já estão colhidas e o trabalho deve ser concluído até o final de abril a safra 2021 já é considerada recorde com estimativa que ultrapasse 20 milhões de toneladas em todo o Brasil pode alcançar 133 milhões de toneladas a exemplo de anos anteriores a distribuição desigual das chuvas resultou em produtividades diferentes e mais uma vez tecnologias de condicionamento do solo ajudaram as plantas a se manterem nutritivas em áreas castigadas pela estiagem viu Adriano? é isso aí agora a gente vai falar sobre a Argentina que estabeleceu registros para exportar carne como é que explica isso Caile? quais são as informações? isso mesmo olha só Adriano a Argentina estabeleceu registros de exportação de carnes nesta terça-feira um sistema que anos atrás gerou atritos com os produtores de cortes bovinos que os consideravam uma forma de limitar os embarques o país é um dos maiores fornecedores mundiais de carnes e de grãos de alimentos mas aí os produtores tem algum pé atrás alguns riscos e aí quem pretende exportar enquanto alguns governos buscam garantir o produto para o mercado interno a preços razoáveis fica uma questão bem complicada a gente está acompanhando e só lembrando que é preciso estabelecer um sistema de registro de vendas externas que permite o estabelecimento de políticas públicas que visem evitar possíveis desequilíbrios no mercado interno de carnes em termos de oferta preço e qualidade disse a resolução publicada na terça-feira no Diário Oficial da União Adriano eu encerro a minha participação de hoje aqui com essas informações mas amanhã eu estou de volta e amanhã eu não sei se você está aqui se está no estúdio deixe com você vamos deixar o pessoal de casa sem saber amanhã a gente diz os detalhes para eles mais uma vez obrigado pela sua participação um ótimo dia bom feriado para você e bom trabalho porque nós vamos estar aqui o dia inteiro é verdade Adriano para a gente para todo mundo só quero lembrar Adriano que outras informações lá no nosso portal sba1.com cheio de notícias interessantes e nas nossas mídias sociais também tem muita coisa bacana também valeu bom vou continuar aqui com a Kali vamos para o rápido intervalo comercial e daqui a pouco você tem outras informações aqui do Bom Dia Produtor nesta quarta-feira fica por aí eu volto já bom estamos de volta e voltamos com a imagem ao vivo de Natal no Rio Grande do Norte neste momento o dia está chuvoso por lá e a previsão de hoje na cidade é de pancadas de chuva com trovoadas durante todo o dia você está vendo que tem algumas áreas aí de abertura de sol ainda mas o tempo deve prevalecer hoje com o tempo mais chuvoso mais fechado com pancadas de chuva com trovoadas essas são imagens ao vivo de lá agora graças a Deus neste momento agora está bem aberto o dia está um dia bonito por lá o previsto o volume previsto de chuva lá hoje é de apenas dois milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de vinte e quatro e a máxima de vinte e nove graus e o Nelor do Golias abre hoje a sua agenda comercial em dois mil e vinte e um com uma programação de grandes destaques da produção da marca conhecida pela seleção de animais para produção de carne com maciez e alto índice de marmoreio começa daqui a pouco às nove horas com transmissão de uma palestra aqui pelo canal do Boi nesse evento que conta com realização da central leilões acompanhe os detalhes na reportagem do Gustavo D'Anchel o cenário já conhecido da centenária fazenda Água Branca em Birigui interior de São Paulo indica que um novo leilão Nelor do Golias se aproxima a expectativa é muito grande para o evento que como sempre vai ofertar animais de destaque fruto do intenso trabalho de resgate da linhagem do genearca Golias que tem como meta a produção de carne de qualidade com maciez e alto grau de marmoreio sempre preservando as características do Nelor a intenção aqui do Nelor do Golias é democratizar essa genética uma genética que tem dado muito certo com abordagem da carne na mesa do consumidor então o propósito sempre foi da gente levar o boi do pasto ao prato então esse trabalho já vem sendo realizado há 18 anos e com uma curácia muito forte com acompanhamento de grandes técnicos faculdades cientistas hoje um dos principais fatores de seleção do nosso rebanho além de ter um animal perfeito por fora dentro da raça dentro das concepções da raça Nelor um animal bonito a gente também tem a seleção através da ultrassonografia e através também da seleção genômica e também implementando desafios de precocinhas e sempre procurando também a precocidade sexual e a fertilidade eu acho que isso são ferramentas importantes para a gente avançar em termos de rapidez na produção outra coisa que a gente também não deixa nunca de lado é o temperamento o temperamento é um gen que está muito inserido dentro da linhagem do Golias é um gado muito manso e a habilidade materna a gente tem aqui são das poucas fazendas que tem no Brasil que tem onde são ordenhadas vacas Nelor neste ano assim como em 2020 os leilões da marca serão totalmente virtuais Fábio explica que para esta primeira etapa marcada para o período de 21 a 24 de abril será apresentada uma oferta muito especial com o melhor da genética Nelor e do Golias A oferta desse ano a gente quis montar uma oferta assim muito generosa no sentido de volume e com qualidade sempre vão ser 80 matrizes sendo quase 40 matrizes doadoras dentro do evento né aspirações das melhores doadoras aqui do nosso projeto e a oferta de 105 touros inclusive touros de central vão ser apregoados 50% de touros centrais e oferta desses touros que são touros repassadores todos com RGD todos aptos a trabalhar uma torama muito carcaçuda com níveis de em termos de carcaça muito altas muito acima da média que a gente tem na raça e com níveis muito altos de AOL marmoreio e EGS eu convido todos os amigos telespectadores do SPA que acompanhem no dia 21 22 23 e 24 o evento do Nelore do Golias que substitui o evento presencial dia de campo Nelore do Golias de uma forma virtual e vamos abrir esse evento com um grande debate sobre carne de qualidade capitaneada pela Liliane Subsal a doutora Liliane e o doutor Roberto Barcelos e o doutor Fernando Garcia então vamos ter um bate-papo aí no primeiro dia muito bacana e com acompanhamento também mostrando as imagens desse abate técnico que a gente fez desses resultados em termos de qualidade de carne e ao longo desses dias vão ser apresentados todos os animais que vão ser apregoados no leilão Prime Nelore do Golias Prime na sexta-feira à noite a partir das 8 horas horário de Brasília pelas lentes do canal do Boi e o segundo leilão que começa ao meio-dia no sábado e vai até até o final da noite no dia 24 então vão ser ofertados em torno de 180 animais tirados a dedos dentro da seleção aqui do Nelore do Golias Bom, e para você que está em casa nesse feriadão quer aproveitar o seu tempo livre e aproveitar também preços baixinhos para fazer investimento e melhoramento genético está na hora agora é hora do Genética BR apresentar para você o todo do dia e quem traz as informações para a gente é meu amigo Gabriel Borges Bom dia, Gabriel Olá amigos mais uma vez uma satisfação aqui espaço aberto nesse programa e nós vamos trazendo aqui uma ferramenta maravilhosa que é a ação dentro do programa Genética BR que é a ação touro do dia é isso mesmo touro do dia aquela ação de compra de volume onde a gente pega um determinado reprodutor e coloca suas doses de seme em oferta em condições especiais para o amigo que está nos assistindo aí comprar é isso mesmo mas olha ela é válida só para aquele dia então você que está me assistindo aproveita ergue o telefone liga nos telefones que vão aparecer na sequência para você e aproveita essa baita de oferta que é o touro do dia e hoje a gente trazendo ele remanso o pônico o lote número 2 aqui do programa Genética BR para você numa condição excepcional de preço de 25 reais por apenas 15 reais a dose olha só são 10 reais de desconto onde você deixa deixa de gastar 10 reais aí para poder investir mais 10 reais na aquisição das doses de seme do remanso o pônico que é um dos touros mais consolidados da pecuária brasileira ele é o líder genético em vários sumários de avaliações destaque absoluto na avaliação intra-rebanho do genético aditiva em 2019 pai de diversos touros de central touro referendado pelo PMGZ e pelo GenePlus da Embrapa e ele também olha só colocando a régua genômica aqui ele é um Deca 1 com 23.29 é um top 4% e o percentil o IQG desse touro 40.04 olha só um dos touros mais consolidados dentro da precuária brasileira e entrando na ação touro do dia hoje aqui no Genética BR valendo só para o dia de hoje dia 21 quarta-feira feriado nacional 21 de abril Tiradentes rei o pônico para você um filho do remanso riquet na saroma que é reimpetido na ascendente materna olha que touro dois touros aí filhos dele aí trazendo a genealogia do pônico que está aí o fiscal na tela é um toraço com formação cilíndrica e também trazendo um outro touro que vai entrar na sequência que é o exemplo é um touro muito parecido lembra muito o próprio remanso pônico e aí trazendo olha só está na tela aí para você filho do pônico olha que show de touro que ele produz rei o pônico e hoje na ação do touro do dia então não perca a oportunidade não perca a oportunidade de investir porque olha touro do dia só é válido para um dia e hoje no dia 21 de abril na quarta-feira feriado nacional está aí na tela para você ação do touro do dia por 15 reais apenas remanso o pônico então não aproveita a oportunidade obrigado pelo espaço mais uma vez e a gente volta aí na sequência com mais ofertas do touro do dia tá aí todo dia tem uma promoção para você do touro do dia hoje 15 reais apenas a dose do semi do pônico essa qualidade toda que você viu desfilando aí na tela do seu televisor agora é hora da segunda participação do agroclima aqui no Bom Dia Produtor mais uma vez Renata Ferreira volta trazendo informações do tempo para a gente Olá muito bom dia a todos é por conta de uma tempestade subtropical entre as regiões sul e sudeste hoje será mais um dia de mar agitado e além de mar agitado ventos fortes e temperaturas amenas na faixa leste dessas regiões há aviso de ressaca na costa desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro com ondas até 3 metros de altura e os ventos nestas áreas se aproximam dos 50 km por hora condições de chuva volumosa entre o Rio de Janeiro e também Baixada Santista também há previsão de chuva forte na Bahia e Espírito Santo e entre o Amapá e Norte do Pará enquanto nas demais áreas a chuva é isolada e passageira desde o Mato Grosso do Sul Goiás Minas Gerais interior de São Paulo e também região sul uma massa de ar seco garante um dia seco com queda na umidade relativa do ar os menores índices ocorrem entre o oeste de Minas também no interior paulista Mato Grosso do Sul e Noroeste do Paraná os produtores do centro-sul do país já começaram aí a moagem de cana-de-açúcar da safra 21-22 em alguns municípios a nova temporada tende a ter uma produção menor que no ano passado isso por conta da falta de chuva como é o caso de Barretos no interior de São Paulo que a chuva não permitiu que o crescimento da cana chegasse num porte razoável para a colheita infelizmente não há notícias boas num cenário de mais de 15 dias as principais áreas de cana continuam com tempo seco sem chuva até o final do mês a estiagem agrícola dura entre 20 e 30 dias na maior parte de São Paulo e também Minas Gerais até o final de semana a chuva se intensifica na metade norte do país entre o nordeste e norte os acumulados são altos acima de 40 milímetros chegando aí aos 60 milímetros no estado da Bahia e também no Maranhão em Ilhéus chuva a qualquer momento e temperaturas que pouco variam entre 23 e 27 graus em Teresina 10 milímetros de chuva concentrados a tarde máxima de 30 graus já em Caldas no sul de Minas Gerais nada de chuva mas olha o friozinho pela manhã mínima de 10 graus em Urupema na Serra de Santa Catarina o frio é ainda mais expressivo o dia começa com 8 graus e a máxima aí não passa dos 19 confira agora como ficam as mínimas em algumas capitais do país O que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Com o objetivo de ampliar a alimentação e reduzir os impactos sociais e econômicos causados pela pandemia da Covid-19, a EMATER, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento Rural, lançou neste mês de abril o projeto Semeando nas Aldeias. Além da distribuição de sementes de hortaliças, beneficiando 5.260 famílias indígenas nas etnias Chahua, Guarani e Caigang, que vivem em 150 aldeias localizadas em 67 municípios do estado, algumas famílias também vão receber sementes de milho e de feijão. Ao longo do ano de 2021, de acordo com o planejamento das ações nas aldeias, os extensionistas rurais e as famílias indígenas terão à sua disposição materiais técnicos elaborados em linguagem simples e objetiva, com imagens ilustrativas em formato digital. A maioria das famílias indígenas produz ou dispõe de parte dos alimentos consumidos, porém, não em quantidade suficiente e regular. Esse material já está sendo organizado para entrega das sementes nos municípios e, posteriormente, nas aldeias beneficiadas, no período de cultivo das espécies que normalmente acontecem no segundo semestre. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. O canal do Boi Transmite, no domingo, dia 25 de abril, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, o sexto leilão virtual da Agropecuária Continental e convidados especiais. Esse evento traz a oferta de bezerros e bezerras meio-sangue, Aberdim Angus, Nelore e Tricross Brama e Angus para Engorda. Animais frutos de um trabalho de 50 anos de melhoramento genético da Agropecuária Continental. A realização desse evento é da Central Leilões e o repórter Gustavo D'Angelo traz agora as informações. Há 50 anos, a Agropecuária Continental investe fortemente em melhoramento genético, dedicando esforços em um sistema de cria, recria e engorda para atender às exigências de seus clientes e elevar a eficiência da pecuária de corte brasileira. A Agropecuária Continental é uma empresa que surgiu em 1966 e de lá para cá, com muita intensidade, vem procurando fazer um aprimoramento genético de forma que satisfaça com grande peso os intuitos e os interesses dos nossos parceiros. Podem ter certeza. Procuramos produzir o que tem de melhor em genética do mundo. O criador destaca que o trabalho é focado em animais meio-sangue, Aberdim Angus, Nelore e Tricross Brama Angus, que são produzidos com o auxílio das mais modernas ferramentas de reprodução disponíveis no mercado. A tecnologia que a gente adota, um pouco, é de transferência de embrião. Em sua grande maioria, quase que 90%, são produtos de ATF e todos filhos de touro top 1% da American Angus Association. Então, posso garantir que se são filhos de touro top 1% da American Angus Association, são filhos dos melhores touros do mundo. E não podemos deixar de informar também que as mães também são filhas dos melhores touros do mundo, buscando sempre o melhor que tem na genética do mundo para poder oferecer aos nossos parceiros, igualmente, os melhores bezerros que podem ser produzidos na nossa região. Essa aqui é uma pequena mostra do resultado desse trabalho desenvolvido pelo criatório. Nos pés das vacas, são bezerras com idade entre 7 e 8 meses e que estão pesando em torno de 230 a 300 quilos. E o melhor de tudo isso é que esses animais estarão à sua disposição no leilão da Agropecuária Continental, marcado para o dia 25 de abril, com transmissão pelo Canal do Boi. Como todos sabem, o leilão não começou hoje. Para que a gente possa proceder a um leilão, inicia-se com a importação do sêmen, com o acasalamento das matrizes, após temos 9 meses de gestação e ainda mais de 7 a 8 meses até a desmama. Esses animais foram criados exclusivamente a pasto, sem qualquer tipo de cripe ou alimentação que não seja o pasto. Todos estão com ganho ponderal acima de 1 kg dia e muito provavelmente vão continuar nesse nível se tiverem uma pastagem adequada. Vale lembrar que esse tipo de produto segue muito valorizado no mercado. Então aproveite essa oportunidade e faça bons negócios. Gostaria de convidá-los para participar do nosso leilão, que será uma realização da Central Leilões, dia 25 de abril, às 14h, com transmissão pelo Canal do Boi. E gostaria ainda de reiterar que vai ser um prazer muito grande poder ter o privilégio de contar com a participação de vocês. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. A cultura do sorco vem crescendo nos últimos anos no Mato Grosso, principalmente no período da safrinha. Alguns produtores que perderam a janela do milho optaram pelo cultivo do sorco granífero por ser menos exigente de água. Vamos saber informações com o Valdir Pacheco. Com chuvas constantes nos últimos meses em boa parte de Mato Grosso, houve atraso na colheita da soja e, consequentemente, no plantio do milho segunda safra, onde produtores tiveram que plantar fora da janela de semeadura. Muitos tiveram que buscar uma cultura alternativa ao milho. O sorco, por ser mais tolerante à seca, proporciona maior segurança para o plantio nesse período no estado. Menos dependente de água, o sorco tem uma janela de semeadura um pouco mais extensa, sendo uma opção viável para plantio de segunda safra. Dentre essas alternativas, a gente tem que pensar em espécies que convivem melhor com a baixa oferta de água. Ou espécies que têm um ciclo curto de plantio, como o feijão caupi, ou espécies que demandam de menos água para completar o seu ciclo e que tenham um período de plantio, é recomendado uma janela de plantio maior do que o milho. Como exemplo, a cultura do sorco. O sorco granífero é uma excelente opção para plantios onde fica tarde o plantio do milho. Para nós aqui da região do Mato Grosso, é lógico que isso vai depender do local, da oferta. O histórico de chuva vai mostrar a previsibilidade de oferta hídrica do plantio em seguida. Mas o zoneamento agrícola de risco e mais do sorco, de maneira geral, ele demonstra a possibilidade de plantio da cultura do sorco até 20 dias após a data limite para o plantio do milho, previsto no zoneamento agrícola do milho. O produtor matogrossense, ele pode pensar também em outras culturas, consórcios de forrageiros, o plantio da braquiária, com crotalárias, com nabo forrageiro, com guandu, trigo morisco. Agora, é lógico que tem data limite para todas essas culturas. A gente pensando em entrar no mês de abril, tem produtores que agora, finalzinho de março, início de abril, ainda não plantou suas lavouras. Agora está tarde para praticamente quase todas as culturas. Em Sinop, no norte de Mato Grosso, a fazenda Santa Fé plantou milho, segunda safra, no dia 5 de março, completamente fora da janela de semeadura, e aproveitou para plantar o sorco como experiência. O trabalho foi acompanhado pelo melhorista e pesquisador da Embrapa Agrossilvio Pastoril, Dr. Flávio Tartim. Estamos em uma fazenda onde o produtor fez um milho, aqui entrando na janela de plantio, em março, e fez uma área experimental com a cultura do sorco granífero, onde ele quer ver qual foi a melhor resposta dessas duas culturas. Hoje, vocês vão ver pelas imagens, que o milho está muito bem desenvolvido. Estamos no início de abril e não faltou água. O grande problema, a grande resposta, vai ser daqui a 30 dias. A gente vê que na região ainda tem, pelas previsões, uma distribuição de chuva razoável nos próximos 30 dias, mas depois disso começa a cessar e ficar muito arriscado. A resposta que esse produtor vai ter vai ser, sim, daqui a 40, 50 dias, onde o florescimento do sorco e do milho, se faltar água no período de enchimento de grão do milho, principalmente, a chance de insucesso dessa lavoura é grande. O sorco, por ter mecanismos fisiológicos de resistência, a convivência com a seca, ele requisitando menos água, ele fecha o seu ciclo mais precocemente. E ele consegue converter também biomassa com menos demanda hídrica. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, nós vamos agora até Minas Gerais, porque o piqui é fonte de renda para a agricultura familiar e representa 70% da produção nacional. Mas uma praga vem tirando o sossego dos produtores por lá. A reportagem é produzida pela Emater. O piqui é fonte de renda segura para as famílias extrativistas do norte de Minas Gerais. Mas, nos últimos tempos, a safra sofreu uma redução da ordem de 40%, devido à seca e ao ataque de uma praga que mata os pequiseiros. Já Ponvá é um dos municípios mineiros com 8,6 mil habitantes que tem a economia movimentada pela safra do piqui, que começa em novembro e segue até o mês de janeiro. Nessa temporada, as famílias dos extrativistas se embrenham no mato em busca do fruto que comercializam as margens da BR-135 e Natura. E, no período da entre-safra, comercializam o fruto processado, o que agrega valor ao produto. Segundo cálculos divulgados pela Emater, a última safra injetou mais de 6 milhões de reais na economia do município. Os lucros poderiam ser maiores se não fosse a presença da praga no tronco do pequiseiro, que faz diminuir a produtividade da planta. A gente descobrimos que a safra estava diminuindo e os pequiseiros morrendo. E aí a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. Aí, verificando a nossa propriedade, nós descobrimos que estava com essa praga no tronco do pequiseiro. E aí, eu conversando com o meu esposo, aí a gente decidiu procurar a Emater, que nos atendeu e veio até a nossa propriedade para ver o que estava acontecendo. As famílias começaram a se preocupar porque não sabiam como enfrentar o problema e buscaram auxílio na Emater, que logo trouxe a Epamig, empresa de pesquisa agropecuária do estado, da região norte, para estudar o que estava ocorrendo. Instalamos armadilhas luminosas, que infelizmente não tivemos sucesso. E nessas tentativas, o pesquisador desenvolveu uma armadilha que onde a larva vai fazer todo o seu processo de evolução dentro do tronco do pequiseiro e ela vai eclodir já a mariposa. Momento onde ela vai eclodir nesta armadilha. Aqui nós temos a armadilha, aqui são as fezes da larva, Então, essa armadilha aqui, ela deve ser descarregada toda semana para limpar os excrementos da larva e aí deixar um espaço vazio para a presença da mariposa. O trabalho aqui, que está sendo desenvolvido com a parceria da Emater e a Epamig e os produtores, consiste onde o produtor vem toda semana, faz essa descarga, mas antes de fazer a descarga, ele observa quanto à presença da mariposa. Em análise, os pesquisadores estimam que em função da presença da broca, que já dizimou pelo menos 50% dos pés de piqui na região, a queda no volume da safra do ano passado gerou prejuízos da ordem de 4 milhões de reais, o que corresponde a 13% do produto interno bruto do município. Situação que impacta diretamente a vida dos mais de 2 mil catadores de piqui, que em sua maioria, 63% da população, vive na zona rural e apenas 7,5% tem carteira assinada. Cerca de 4.198 pessoas vivem da agricultura familiar em Japonvar. Na safra 2020-2021, que é essa safra agora, nós teremos um prejuízo em torno de 60%, o que pode ser verificado, nesse pé de piqui, as ponteiras não produziram, não conseguiu produzir, devido ao ataque da broca, que foi severo nesse pé de piqui. Isso representa 6 milhões de reais de prejuízos nessa safra atual. A Epamig instalou armadilhas em algumas árvores para acompanhar a rotina da mariposa e conta com os produtores no avanço dessa pesquisa. Depois de os produtores terem sido orientados sobre como combater a mariposa, seu Clemente partiu para cima e foi socorrer aos pequiseiros de sua propriedade. Com a doença, a planta começa a perder as folhas e morre. Árvores centenárias morreram e o prejuízo é praticamente incalculável na visão dos extrativistas. Isso porque, só no período da safra, que dura 3 meses, o comércio do piqui, em boa safra, movimenta 10 milhões de reais só em Japonvar, que não é o único município que produz piqui no norte do estado. Eu descobri o estrago que a lagarta estava fazendo no piquiseiro. Então eu saí ao combate de mim mesmo. Eu entendi que era a única forma que até a Ematé descobrisse uma forma de combater a forma mais técnica e eu fui fazer, eu achei essa forma para mim ir fazendo aqui, pelo menos na propriedade minha. eu limpo ela, um buraco que ela entra, aqui está as férias dela aqui, que ela jogou aqui, ela vai tirando de lá e jogando aqui. Então eu descobri aqui, eu venho com a ferramenta só limpar a casca grossa do piqui e descobri lá. E aqui, eu aplico um tipo de veneno lá e vou aqui com isso aqui, e faço isso aqui. Tem que deixar ele pegar na madeira, porque se não pegar na madeira, ela sai por baixo. Segundo a Ematé, em 2019, o que ajudou os extrativistas foi a venda do piqui à Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que através do programa PGP-Bio, política de garantia de preços mínimos para produtos da biodiversidade, aplicou 800 mil reais nesse município. Essa política pública garante um preço mínimo para 17 produtos extrativistas que ajudam na conservação dos biomas brasileiros, açaí, andiroba, babassu, barul, borracha extrativa, buriti, cacau extrativo, castanha do Brasil, carnaúba, jussara, macaúba, murumuru, pequi, piaçava, pião e umbu. Todos os anos, durante o período da safra, dezenas de caminhões saem carregados de piqui rumo a Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Goiânia, além de outras regiões mineiras e estados do Nordeste, Bahia e Paraíba. Famílias inteiras catam piqui, que está no chão, debaixo dos piquiseiros, em qualquer propriedade em que haja o fruto. No ano passado, a caixa de 30 quilos de piqui era vendida pelos catadores entre 10 a 12 reais, o que representa um aumento significativo, se comparado ao preço praticado na safra 2016-2017, onde os preços variavam entre 5 e 7 reais. Contudo, os atravessadores entregaram a mercadoria aos centros de abastecimento aos preços de 20 a 22 reais. A relação do sertanejo que vive nos gerais é indissociável do piqui. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, liberou de novo a compra de milho e soja de países fora do Mercosul sem impostos. Com isso, impossibilita a busca de insumos mais baratos em outros países, aliviando os custos para pecuaristas, suinocultores e avicultores. Mas essa liberação de impostos não causará queda nos preços, é o que dizem as associações de produtores de milho e soja. Nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Jr. Porque no ano passado, a mesma medida não trouxe baixa para os preços e nem pudemos comprar milho dos Estados Unidos. Não é, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É de fato, agora as empresas que processam carnes enfrentam um impasse, vamos dizer assim, com um veto de boa parte do milho que é produzido lá nos Estados Unidos, que seria um mercado alternativo para o Brasil. Bom, depois do governo anunciar mesmo, agora no início desta semana, a suspensão do imposto de importação, ou seja, liberar a importação de milho e soja vindo de países de fora do Mercosul, a indústria de carnes barra agora nessa dificuldade de trazer milho lá dos Estados Unidos. O motivo é que parte do milho transgênico que é produzido lá nos Estados Unidos, ainda não foi aprovada pela CTN-Bio, que é aquela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, órgão do governo federal que é responsável por essa autorização. Bom, o maior produtor mundial dos Estados Unidos teria condições até de atender às necessidades de empresas brasileiras. No entanto, sem esse aval da CTN-Bio, há um impasse, já que é difícil encontrar fornecedores americanos que ofereçam o chamado milho segregado, com separação daqueles grãos que são autorizados e os não autorizados. Nossas empresas, disse Ricardo Santin, que é presidente da PPA, aquela Associação Brasileira de Proteína Animal, que envolve os processadores de carne de frango e de suínos. Ele disse, nossas empresas trabalham com essa possibilidade de trazer milho, variedades autorizadas no Brasil, mas é difícil, é possível, mas é muito difícil. Ela me representa as principais empresas do segmento, representa a Brasil Foods, a Seara, que pertence ao JBS, mas há preocupação em trazer esse milho. Aliás, a BPA não sabe estimar quantas variedades de milho necessitam de aprovação, mas, desde 2016, a autorização da CTN-Bio para que possa usar o cereal dos Estados Unidos, exclusivamente como ração, isso existe. Outra alternativa é a análise da comissão também, de uma permissão emergencial para este ano, mas isso depende de outros fatores. A liberação de imposto ocorreu, mas já há manifestações de entidades como a ProSoja do Mato Grosso e também da Abramilho. O Cesário Ramalho, que é presidente institucional da Abramilho, disse que como foi feito também no ano passado a liberação de impostos de importação de países fora do Mercosul, elas não resultam mesmo em queda de preço para o produtor, porque a demanda mundial com a vida é muito grande e a perspectiva é de que os preços se mantenham em alta. Há demanda da China, há uma demanda interna para a indústria brasileira que precisa do milho para produzir carne e exportar, portanto, essa demanda continua forte. Enquanto isso, o que nós temos é manutenção dos preços em alta. Agora, veja, o mercado futuro brasileiro sinalizou uma queda para o milho ontem. Tome nota, veja, o contrato de milho para maio na B3 fechou a R$102,27 a saca, caiu 1,22% no ajuste da Bolsa ontem. Mas logo depois do ajuste já veio uma nova alta de novo, já subiu de R$102,27 para R$122,32 a saca. Já ganhou de novo 0,05%, ou seja, os preços do milho cedem um pouco no mercado futuro, mas voltam a subir. O contrato de julho também caiu ontem, caiu 0,60%, lá no mercado futuro da B3, eu falo de contrato para julho, caiu para R$99,20, mas logo em seguida já subiu para, ou melhor, R$99,20 a saca, subiu para R$99,30, ganhou de novo 0,10% logo depois do ajuste da Bolsa, ou seja, nos últimos negócios do dia. Agora, o que acontece com o milho lá fora? Bom, milho neste momento lá nos Estados Unidos sobe de novo, o preço, o valor mais alto hoje do contrato de milho em maio lá nos Estados Unidos já foi a R$6,14 por bushel, mesmo que está a R$6,10 por bushel, R$6,10, sobe 0,37%. O milho para julho lá nos Estados Unidos chegou a R$5,98 por bushel hoje e continua em alta, agora está R$5,94, já bateu R$5,98, mas sobe ainda 0,21%, ou seja, os preços do milho continuam firmes e, pelo jeito, tanto produtores de milho como corretores não veem possibilidade dos preços do milho cederem muito nos valores que estão hoje, apesar da possibilidade de exportação. com essa dificuldade que nós temos para trazer milho nos Estados Unidos, o alívio para os produtores, para os criadores, para os agricultores, fica muito difícil, Adriano, não vemos possibilidade de queda, pelo menos no curto prazo, para os preços do milho. É com você. Vamos falar de mercado, então, Pulga. Hoje não temos movimentação aqui na Bolsa, mas lá fora o dia continua normalmente. Ontem nós tivemos o dólar encerrando o dia praticamente estável, leve queda de 0,01%, mas a Bolsa, depois de sucessivos aumentos, acabou fechando em baixa também. Qual a expectativa para a abertura dos negócios amanhã, tendo em vista que não temos negócios aqui, mas lá fora a coisa continua normalmente? Olha, lá fora o mercado continua trabalhando e trabalhando em alguns aspectos até em alta, viu? Eu estava acompanhando aqui agora as Bolsas fora do Brasil, veja, na Europa nós temos alta para a Bolsa Alemã, temos alta para o índice FTSE 100 da Bolsa de Londres, também para o CAC40 da Bolsa de Paris, são índices que vêm em alta e trazem aí um movimento positivo, mas veja, de outro lado, nós temos aí amanhã, dia 22, o prazo fatal para que o presidente Jair Bolsonaro aprove esse acordo no orçamento. que não saiu como se esperava, mas pelo menos traz alguma tranquilidade para o mercado. Mesmo assim, nós vamos reparar que o dólar parou de ceder. O dólar chegou próximo de engatar o sexto dia seguido de baixa, mas no final dos negócios o movimento perdeu força, a moeda norte-americana acabou encerrando perto da estabilidade, encerrou a R$ 5,55, uma leve alta de 0,01%, ou seja, o dólar parou de ceder. A mudança reflete comportamento semelhante do dólar frente a outras moedas de outros países desenvolvidos, de alguns países emergentes, ou seja, nós tivemos aí dólar firme frente a outras moedas, de modo que não é de se esperar que nós tenhamos aí uma queda acentuada do dólar. Agora veja, o dólar ameaçou ontem subir acima de R$ 5,58, ou seja, por pouco não toca de novo a faixa dos R$ 5,60. Mesmo com esse acordo do orçamento, não há possibilidade de uma queda acentuada do dólar, segundo analistas de mercado. Esperavam isso desde o início do ano, mas não está ocorrendo ainda muita preocupação em relação às contas no Brasil. E você falou também de Bolsa, vamos falar de Bolsa, porque é o seguinte, apesar da forte aversão aos riscos no exterior, a Bolsa brasileira conseguiu defender o patamar dos 120 mil pontos. Ela caiu, caiu ontem a nossa Bolsa 0,72%, na véspera do periado que é hoje, mas manteve aquela faixa de 120 mil pontos, ou seja, não recuou um quinto. Bom, a realização ocorre, a gente chama isso de realização de lucros, depois de três semanas de ganhos consecutivos. Lógico, porque aproveitou na baixa, quando bateu 121 mil pontos, começa a vender e aí o mercado cai. A queda de Bovespa veio também com a chamada realização de lucros fora do Brasil. Nós tivemos os principais índices americanos ontem em baixo, Standard & Poor's, Nasdaq, aqueles índices que são referência para o mercado mundial, o índice Down Jones, vieram em queda. A Bolsa veio junto. Agora, também, logo no início do dia, passou de 121 mil pontos. Em seguida, veio a realização. Então, a Bolsa está mantendo pelo menos o patamar de 120 mil pontos. Agora, o que pesou ontem foram as quedas nos papéis da Vale e da Petrobras. Petrobras chegou a perder em alguns papéis 2,5%, ou seja, as ações da Petrobras recuaram. E as ações da Vale perderam 1,5%. Depois de ganhos recentes, veio uma realização de lucros, essa queda acaba pressionando o índice Bovespa. Então, nós temos aí, na véspera de feriado, tivemos um movimento de baixa estabilidade para o dólar. Dependendo do que ocorrer amanhã, com a aprovação, com o envio, com a aceitação do executivo, do presidente Jair Bolsonaro, do acordo, do orçamento, poderemos ter uma calmaria no mercado. Mas, é muito difícil ver ainda o dólar abaixo de R$ 5,00. O produtor deve estar preparado, o dólar vai continuar firme e as perspectivas de recuperação acentuada da Bolsa ficam mesmo para o segundo semestre, segundo analistas do mercado que eu acompanho aqui no dia a dia. É, Adriano, o momento é de muita preocupação. Até com você. Ok, Puga, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Um ótimo dia para você, bom feriado, até amanhã. Bom, lembro só você que daqui a pouco tem mais programação aqui para você se manter sempre bem informado no canal do Boi. Hoje nós não temos aí, aliás, temos sim, né? Daqui a pouco tem a participação do De Olho na Fazenda, começo o De Olho na Fazenda do Nelord do Golias. Daqui a pouco tem uma palestra para você sobre qualidade da carne para ficar por dentro aí de toda a excelência atingida pelo Nelord do Golias em termos de maciez, de marmoreio. Toda essa qualidade vai estar sendo ofertada para você aqui durante esse período do De Olho na Fazenda que começa hoje e segue até o final da semana. Então mantenha-se sempre ligado aqui na programação do Canal do Boi. Daqui a pouquinho, às nove horas, daqui quatro, três minutinhos você começa a acompanhar ao vivo aqui pela transmissão do Canal do Boi, dessa palestra aí sobre qualidade da carne e ao longo de todos esses dias. E ao longo de todos esses dias você vai ter a oportunidade de saber mais informações sobre o Nelord do Golias e também levar aí para a sua propriedade toda essa genética, toda essa capacidade de melhoramento aí do seu rebanho. Então fique ligado aqui na programação do Canal do Boi que segue com a sua programação normal no dia de hoje também. Algumas intercorrências aí de leilões, essas coisas. Lembrando, em virtude do leilão do meio-dia, provavelmente a nossa programação aqui do Canal do Boi deva ir para o AgroCanal, mas sempre com a mesma qualidade de informação para você se manter sempre bem informado, tá? Tenha um ótimo dia, um excelente feriado para você. Lembra você que tem mais informações também lá no nosso portal spa1.com e amanhã, 7 horas da manhã, eu te espero para mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau.